A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia Há dias vi-lhe-te em um hospital A boidos onde vi bastante gente A curar a doença, um grande mal que me fez perguntar a um doente a curar a doença por um grande mal que me fez perguntar a um doente porque é que veio para aqui meu bom amigo e ele o dos olhos veio em mim respondendo o senhor eu já lhe digo porque é que eu o dia para aqui vir respondendo o senhor eu já lhe digo porque é que eu o dia para aqui vir casei com a viúva minha amada tinha uma grande filha muito bela ficou portanto sendo minha idiada mas o meu pai depois casou com ela ficou portanto sendo minha idiada mas o meu pai depois casou com ela minha mulher é sogra do meu pai meu pai é meu idiado dia foi o meu irmão e o meu pai era o meu irmão de aflição, meu irmão era neto da minha esposa, ora, portanto, eu era avô do meu irmão, meu irmão era neto da minha esposa, ora, portanto, eu era avô do meu irmão, sentia em aguarelas, meu piolo, com esta baralhada e doias-no, mas o tolo me pôs a quase tolo, ao dizer que era avô, já de si mesmo, mas o tolo me pôs a quase tolo, ao dizer que era avô, já de si mesmo.